E aí pessoal, beleza? Bom, tô aqui pra fazer um vídeo diferente, eu vou mostrar as conquistas da minha conta principal, beleza? Eu jogo o tank já faz uns 4 anos por aí e vou mostrar aqui minha conta desde o início, né? Comecei com ela, tô com ela até hoje aí. Eu tenho a DP negativa, eu acredito que eu tenha, tem muito tempo que eu não vejo porque eu jogo muito de ISD, eu me preocupo muito mais em dar vida do que matar os inimigos, mas eu também sou noob também, então não tem desculpa pra isso não. Eu sempre fui DP negativa, infelizmente, né? Eu devo estar até hoje. É, tô aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tô com 1.208.995 XP. Faltam 50, faltam 40... 47, mais ou menos, pra upar, né? 48, com 7, é isso mesmo. Faltam uns 47 por aí. 1.000 XP pra upar, pra outra patente. Aqui eu estou com as vezes que matei, foi 49.315 e as vezes que eu morri foram 53.374. Ou seja, morri mais do que matei, né? Mas pra um ISD eu não sei se tá ruim, não. Sou noob mesmo, fazer o quê? Eu já ganhei 416.000 XP usando o ISD. É muito XP. Dos 1.208.416 foi com o ISD. Olha a diferença de 416.000 pra 45.000. Ou seja, eu uso muito mais o ISD mesmo, que é o único M3 que eu tenho. Viking M3 eu uso muito mais que os outros. Eu tenho uma Multi M2. 478.000 XP. Olha a diferença, pra 39.000. Cereja. Pra quem não sabe, eu adquiri Viking, a ISD e a pintura Cereja, que é o kit paramédico que existia. Antigamente não existe mais porque tiraram lá da loja, lá do meu, pelo menos do meu, né? Porque eu já sou marechal de campo. E também eu já tinha comprado a Cereja e já vinha com a proteção. Ou seja, não tinha esse negócio de separar a proteção da pintura, não. Custou acho que 294.000 de cristais. Eu juntei cristal, fui juntando, fui juntando e comprei esse kit no Natal, eu acho. Foi no Natal. Bom, aqui tá a Cereja e a proteção que eu mais uso de separado. A pintura Cereja não é tão disparada porque eu não uso tanto pintura mais. Porque não virou relevante mais porque não tem mais a proteção nela, né? Eu tô usando mais a preta ou branco, igual tá aqui, ó. Tô usando preto, tá vendo? Que é a pintura mais legal que eu gosto. Eu já usei 4006 blindagens dupla, 3827 de destruições duplas, 2409 minas, 1970 aumente de velocidade, 1462 kit de reparação e uma caixa dourada que eu soltei há muito tempo já que eu tinha ganhado uma missão. Eu não tinha essa missão de gold ainda, se eu soubesse, né? Agora, se eu ganhar alguma missão de caixa dourada, eu vou guardar essa caixa dourada pra eu fazer a missão de gold. No caso de hoje em dia, se eu ganhar uma caixa dourada, eu vou soltar pra eu fazer a missão de gold, que já tá lá há um tempão, né? Aqui, a batalha que eu mais gosto é de captura de bandeira, 242.000 XP que eu ganhei. Também gosto de CM, né? De combate mortal. Ponto de controle eu jogo mais ou menos. E não gosto de combate mortal de equipe. Eu joguei muito pouco mesmo, muito pouco. Eu ganhei dois broches, um boneco de neve, um curtir e um ursinho. Foi só isso, beleza? Vamos agora nas conquistas aqui. Nas minhas conquistas, eu já destruí mais de 10.000 tanques inimigos e já fui morto mais de 10.000 vezes também, ou seja, equilibrado, como está escrito aqui em cima, né? 49.000 e 53.000, certo? Aqui, experiência ganha. Já ganhei mais de 600.000, como está escrito aqui, né? 1.208.000, faltam praticamente 200.000 pra eu chegar aqui nessa nova estrelinha aqui, nessa nova conquista, que é ganhar mais de 1.400.000 de XP. Ou seja, chegar em generalismo. Se você chegar em generalismo, você abre essa conquista aqui. Aqui temos, eu já ganhei mais de 1.000.000 de cristais em batalhas. Mais de 1.000.000, ou seja, eu nunca gastei dinheiro com o jogo, certo? E eu já ganhei mais de 1.000.000 de cristais nesse jogo. Olha o tanto de cristais que eu já ganhei e gastei, né? Peguei mais de 10 caixas douradas e menos de 50. Eu devo estar ali entre 35 e por aí. Não devo estar tão perto assim, não. Tanto é que eu não sou muito bom em pegar caixa dourada, né? Aqui temos, ganhei mais de 100.000 XP no modo CM, certo? No modo de combate mortal. Ganhei mais de 100.000 XP no modo de captura de bandeira. E de ponto de controle. No modo, cadê? No modo de CME, eu não ganhei nem mais de 10.000. Pra você ver como é que eu não jogo muito, né? Aqui estão os kits. Os kits, eu não vou falar porque já tá lá no início. Eu já falei pra vocês quanto que eu já usei. Beleza? Os kits não, é os drugs, né? Suprimentos, eu já usei mais de 10.000, certo? Já ganhei mais de 10.000 XP com lança-chamas. E mais de 100.000 XP com isda. Eu tô quase chegando no 500.000, que é o máximo que você pode ganhar na conquista aqui. Eu tô com 416.000. Faltam 84.000, certo? Me corrija se eu estiver errado. 84.000 pra eu chegar no nível 3 aqui da isda. Já ganhei mais de 10.000 XP com ricochete. Mais de 10.000 XP com trovão. E já conquistei todas as M0 da garagem. No início eu comprei todas as M0. Conquistei aí as M3. E o Viking M3 são os únicos M3 que eu tenho. Beleza? E esses chamas aqui, é um chamas M0 que eu tenho. Eu já ganhei mais de 10.000 XP com ele. Só jogando em batalhas de Vespa e Chamas. Beleza? Bom pessoal, o vídeo foi esse aí. Mostrei minhas conquistas aqui no tanque online. Eu jogo uns 4 anos já. TP negativo, fazer o que, né? Nubia assim mesmo, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E até o próximo vídeo aí. Tchau.